Pegaram o negro por detrás do morro Mas ninguém sabe como o negro é Esse negro que não é burro Deu cabeçada e bateu com o pé Veio de angola no lado de negreiro Tão chubatou e o canamblé Que me chorou com o clima brasileiro Saiu cachaça e chamba no pé Bate no batu que bate Bate no que já bateu Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Bate no batu que bate Bate no que já bateu Era eu, era meu mano Era meu mano, mas isso Escorrega Pisa no maçapis Escorrega